Só para você que está em casa, cozinhando com seu laptop na cozinha, no banheiro, no carro, no seu portátil, youtube.com.br cinema, qualquer hora, qualquer minuto, no seu wi-fi, youtube.com.br cinema. Aqui em Paulínia, com Carlos Alberto Riccieli, um grande ator brasileiro que anda sumido das televisões abertas, nacionais, e as pessoas perguntam, onde está Riccieli? Riccieli, eu sei que você está rodando por aí, diretor, roteirista, foi estudar há anos, mora nos Estados Unidos, é isso? Exatamente, estou por aí trabalhando muito e estou lançando o filme, onde está Riccieli? Não, onde está a felicidade. Onde está a felicidade, com o roteiro de Bruno Lombardi. Exatamente, que vocês podem ver o trailer no Youtube mesmo, que o filme é muito bonito, muito colorido, muito para cima, é uma comédia, é romântica. A gente foi gravar na Espanha, fizemos o Caminho de Santiago, de Compostela. É tudo na Espanha o filme? Não, a gente filmou aqui em Paulínia, filmamos em São Paulo, filmamos no Piauí. Puta, filme de estrada, né? Filme de estrada mesmo. Road movie. Road movie. E daí a gente fez 50% dele lá no caminho, porque o personagem da Bruna tem uns problemas. Ela é uma chefe de cozinha, que tem um programa de televisão e tal, mas depois ela tem uns problemas com o marido. E ao mesmo tempo ela é despedida do programa, o programa vai parar de ser feito. E ela, na maior crise, resolve que vai fazer o Caminho de Santiago de Compostela. E daí ela vai com um amigo que é o diretor do programa, um amigo velho, que é um louco, metido. Quem faz? Marcelo Ayroldi. Ele está sensacional. E, obviamente, ela está querendo... É uma comédia. Ela está querendo se espiritualizar. E ao mesmo tempo se vingar do marido. E ao mesmo tempo emagrecer. Aquela coisa bem hoje, bem hoje. Meditação e joguem. Exatamente. E daí ela vai para esse caminho com esse cara, que é um diretor de televisão, que leva a sua câmera e quer fazer um programa de televisão. Também, ao mesmo tempo. E daí eles encontram com uma atriz espanhola lá, que vai fazer o caminho também. Pelos motivos também que não tem nada a ver com espiritualidade e tal. Mas ela resolve fazer o caminho e, de repente, uma graça traz algum para ela. Um dinheiro, uma coisa assim. E é assim. E daí eles vão e fazem o caminho. É muito divertido. Vem cá, e televisão no Brasil? Você ficou muito famoso na televisão brasileira. Você fez várias longas. Você está na questão do diretor e do roteirista. E a televisão no Brasil, isso ficou no passado ou você ainda aceitaria, Brasil, fazer ou protagonizar uma novela no Brasil? O que a novela tem de bom é que te dá essa comunicação com o grande público. Direta, assim, sabe? É uma coisa muito linda. E é por isso que me param muito na rua agora que está passando o Vale Tudo, que estão reprisando essa novela que é uma puta de um sucesso. E que era uma grande novela mesmo. E todo mundo fala assim, porra, Tcheli, quando é que você vai voltar para a televisão? Volta, volta. É que, porra, produzindo, dirigindo, não é fácil. Não é fácil encontrar tempo para isso. Mas eu gostaria muito. Quem sabe fazer uma novela mais curta, de repente, eu arrumo um papel lindo que eu me apaixone, de repente eu faço. Me dá uma referência de cineasta que te toca, que te inspira, que para você é uma referência, para você não esquecer nunca como se faz cinema. Olha, são tantos. Mas, olha, eu vou citar um, assim, pela longevidade dele, pela capacidade de ele fazer dois filmes por ano. O cara é louco. Ele faz isso há 200 anos. Woody Allen. É uma coisa impressionante. É claro que existe um grande mercado lá, mas mesmo nos Estados Unidos, ele é uma puta de uma exceção. Os caras, em geral, demoram muito mais tempo para fazer o filme. O cara faz um filme, daí vai fazer um filme lá, daí é oito anos, cinco anos, quando está muito quente no mercado, daí é requisitado. De repente, em dois, três anos faz outro filme. O cara faz dois filmes por ano. Então, esse aspecto dele eu acho fascinante. Ao mesmo tempo que ele tem uma filmografia, assim, muito variada, assim. Ele fala do que ele quer, do jeito que quer. Estamos terminando a entrevista. Richelio, você quer deixar um recadão bonito sobre o filme que fazemos propaganda? Aproveita. Você trouxe a internet. Esse aqui é o mundo todo que está te vendo. Brasileiros da Austrália, na Angola, no México. Nossa. Onde está a felicidade? Vocês precisam ver esse filme, porque no filme tem todas as respostas. Finalmente alguém vai trazer as respostas. Onde está a felicidade? Vê o filme, que está tudo lá. Richelio Lombardi, só para vocês que estão em casa. Youtube.com.br cinema. Aproveitando. Não desligue o laptop. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima entrevista. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Valeu, querido.